Eu não conseguia nem quase levantar os olhos, olhava assim para as pessoas, para mim, quando eu estava, como se tivesse aquele zumbi, só vivendo mesmo, o meu corpo ficava anestesiado, durmente, sentia coisas horríveis, que as pessoas olhavam para mim e diziam se ele estava por cima, mas na verdade só ele e Deus sabiam, e aí Deus, com a sua grande misericórdia, olhando essa situação, eu estando um dia na escola, olhei para o céu e falei assim, tudo bem, já que muitas pessoas falam que existe um Deus poderoso, eu quero conhecer ele, e eu saí da escola, sentindo mal, aí quando eu ia com ele de casa, eu estava até falando com o pastor, eu falei assim, se ele realmente existe, ele vai se manifestar para mim, e o que me chamou a atenção, pastor, é que ele começou a falar comigo, antes de eu mesmo me aceitar ele, e aí ele, falando no meu coração, disse, olha para o céu, eu olhei, quando eu olhei, uma voz disse assim, olha, eu sou o Deus, eu sou o Deus, mas é preciso que você venha para a minha casa, aceite a minha palavra, venha, isso está na minha presença, e eu não entendia nada, eu deixei o tempo passar, mas aí Deus foi trabalhando, Deus usou a minha própria mãe, disse assim, vamos lá na casa do pastor, um pastor, um pastor que é usado por Deus, esse pastor vai orar por ti, porque ele era único lugar, e você não foi curado, vamos lá nesse pastor, as pessoas falaram que ele era muito usado, aí eu cheguei lá, entrei na casa desse pastor, já fiquei com medo, porque eu vi que o homem era diferente, e ele chega, olha para mim, entrando, disse assim, vem aqui, pastor, vem aqui no meu quarto, meu Deus, eu ia agora, o que esse pastor vai fazer comigo, vem aqui, minha senhora, entrou eu e minha mãe, quando eu entrei no quarto, ele disse assim, olha, eu vou orar por ti, Deus já tinha falado a teu respeito, eu vou orar por ti, e você vai ter uma visão, olha só pastor, que ousade é essa, você vai ter uma visão, um anjo vai descer, vai fazer uma visão,